Doutora, 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 doutora Vou reúne a tropa das mais bandida Fala que hoje a cena tá garantida Vai ter uísque, tem chivas, vai ter chandam Vai ter chandam O sorriso levado jeitinho de santa Mas se revela com o papo E surta com o patrocínio da loucura E desce, e desce O sorriso levado jeitinho de santa Mas se revela com o tondão Estuda com o patrocínio da loucura E desce, vai desce Vai, vai desce, vai desce Vai, vai desce, vai desce, vai desce Tomou dois copos de uísque, que na vinha se perde Vai, 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 desce, vai, desce Vai, desce, vai, desce, desce Tomou dois copos de uísca na aviança e pede Vai, vai, desce, vai, desce Vai, desce, vai, desce, desce Tomou dois copos de uísca na aviança e pede Vai, vai, desce, vai, desce Vai, vai, desce, vai, desce, desce Tomou dois copos de uísca na aviança e pede Sorriso levanta o jeitinho de santa Mas sem revelar com o papo Um e surta com o patrocínio da loucura E desce, e desce Sou visão levada, o jeitinho de santa Mas se revela com o tondão E tudo bom, patrocino dela, oi desce Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce Vai desce, vai desce, vai desce Tomou dois copos de whisky, a navinha se pede Vai desce, vai desce Vai desce, vai desce, vai desce Tomou dois copos de whisky, a navinha se pede Vai desce, vai desce, vai desce Tomou dois copos de whisky, a navinha se pede Sorriso levado, o jeitinho de santa Mas se revela com o papo E surta com o patrocino da loucura E desce, e desce Sou visão levada, o jeitinho de santa Mas se revela com o tondão